Aaaaah! 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 Negócio de... Abraço para o coeninho de páscoa! Que negócio de pedir coeninho de páscoa? Que negócio de abraço para o coeninho de páscoa, rapaz? Nós estamos na Semana Santa! Nós temos que se lembrar de Jesus Cristo, rapaz! Jesus Cristo! É a Semana Santa! Nós temos que se lembrar de Jesus Cristo! Não é de você ficar com o negócio de ovo de páscoa, rapaz! Que páscoa! Que negócio de páscoa! Nós temos que lembrar de Deus! Jesus Cristo! Por isso que esse problema não está rolando aí, rapaz! Vai de quartal, quartal! Você, mãe e pai, ensinando tudo errado a seus filhos, rapaz! Já viu ovo! Ovo de páscoa! Você já viu coelho de páscoa? Você já viu coelho de botar ovo? Hein? Hein, campada de arno! De arno! Você já viu coelho de botar ovo? Quando eu era menino, nunca ganhei ovo, não! Eu vi ela passar, ela rápido! E você vai dizer, meu filho, você vai ganhar um ovo, que o coelho vai dar um ovo a você! Vai, vai tomar! Oi, oi, oi! Invitaram a música! Coelhinho da páscoa, o que trouxe pra mim? Um ovo, dois ovos, três ovos, assim! Vai tomar no caneco, coelho da páscoa! Vamos se levar na semana santa! Eu não gosto de ovo! Eu tenho raiva! Coelho da páscoa! Eu sou o novo do canal! Eu não gosto de ovo! Eu não gosto de botar oma do caneco! Eu sou nauuu! Não gosto de eu não! 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 Eu sou o meu meu filho! Eu sou o meu filho! Eu sou o meu filho! Não gosto de eu não me dizer, mas não! Eu sou o meu filho! Eu sou o meu filho! Obrigado.